Novilã News, resumo de novelas. Haja Coração, capítulo 75. Beto fala para Henrique que está muito arrependido e tem medo da possibilidade de Apolo ter falecido no acidente. Aparício chega em sua residência e vê Fedora comemorando o aniversário de Theodora. Theodora aparece na mansão e deixa todos tensos. Adonis fica muito sensibilizado com a atitude de Shirley e começa a vê-la com outros olhos. Adriana pergunta a Beto se ele tem algum envolvimento com o sumiço de Apolo. Tancinha discute com Carmela por ter exibido o vídeo de Apolo no dia em que aconteceria o seu casamento. Francesca fala para Tancinha que não poderá acompanhá-la na viagem ao Rio e incentiva a filha a ir sozinha com Beto. Um casal de idosos cuida de Apolo e se preocupa com a febre e os delírios do caminhoneiro. A Gilson conta a Rebeca que demitiu Aparício e ela se sente culpado. Fedora pega metade da sala da presidência.